O que eu quero são teus lindos olhos morena Tão cheios de amor, o sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Que importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu só quero é o teu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Pois vagabundo é o próprio mundo E vai girando no céu azul Que importa saber quem sou Nem de onde venho e pra onde vou O que eu só quero é o teu amor Que me dá a vida, que me dá calor O que eu quero são teus lindos olhos morena Tão cheios de amor Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Que importa saber quem sou Que importa saber quem sou Nem de onde venho e pra onde vou Eu só quero é o teu amor Eu só quero é o teu amor Que me dá a vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Mas meu destino é viver ao léu Mas vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Que importa saber quem sou Nem de onde venho e pra onde vou Eu só quero é o teu amor E me dar a vida E me dar calor Césimos no Visão Vivo O Sérgio Imbano mais apaixonado E essa vai especialmente Para meus amigos de bar Meus amigos de bar É hora de rir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor Se meu amor me chama Lá vou eu E bebedar de amor Cair nos laços Seu O nosso caso é pura Emoção Amor que for direto Tal coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Me mata de paixão O Sérgio Imbano mais apaixonado Meus amigos de bar Meus amigos de bar O Sérgio Imbano mais apaixonado O Sérgio Imbano mais apaixonado Seu calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Me mata de paixão É Zezito Nunes ao vivo E grupos sinônimos pra se apaixonar Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você Outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você E o outro diz esqueça Mas acontece que meu coração Não é de papel Que a chuva molha As palavras se apagam A minha mente gira Feito um carrocél Tentando buscar Açaí Pra tirar você Pra tirar você É como É como querer apagar A chama de um vulcão Meu telefone do sucesso É o 9950 188000 E o 9895 8725 Se eu soubesse Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Um lado diz que quer Ficar com você E o outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você O outro diz esqueça O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração Não é de papel Que a chuva molha As palavras se apagam A minha mente gira Feito um carrocél Tentando Tentando achar açaí Pra tirar você Tentar a minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você Do coração E como vou viver Sem respirar É como querer apagar A chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você Do coração E como vou viver Sem respirar É como querer apagar A chama de um vulcão JTM Estúdio Gravando tudo ao vivo Meu cigarro é perfume do mar Meu cigarro é perfume do mar Mato A bebida é água da fonte Meu perfume é flor de laranja Toco apenas um jogo do amor Eu não vou lhe dizer que não tenho defeitos Mas com ele eu me arrumo Me acerto e me ajeito Meu problema é um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Meu cigarro é você Eu te bebo eu te fumo Meu erro maior eu aceito Eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho Meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho Não vai dar em nada Me rolando na vida E parei em você Vem com o zezito assim vem Alvin! Meu cigarro é perfume do mato A bebida A bebida é água da fonte Meu perfume é flor de laranja Joga apenas um jogo do amor Eu não vou lhe dizer que não tenho defeitos Mas com ele eu me arrumo Me acerto e me ajeito Meu problema é um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Meu cigarro é você Eu te bebo eu te fumo Meu erro maior eu aceito Eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho Meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho Não vai dar em nada Me rolando na vida E parei em você Zezito Nunes ao vivo E Grupo Simônimos A pecada mais envolvida Vem com a gente assim, vem Alves! Você pode virar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que Zezito Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho uma sensação de já viver Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Só eu acredito Toda briga De amor é assim Gostar de pano mais apaixonado Você pode virar o mundo E não vai achar E não vai achar Ninguém melhor que Zezito Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho uma sensação de já viver Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Em seus sonhos Deus não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga De amor É assim É assim Essa eu gosto demais Vem com Zezito Risque Meu nome do seu caderno Pois não suporto isso Do nosso inferno Do nosso amor fregaçado Deixe Que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Batemos nosso passado Mas se algum dia Talvez A saudade apertar Não se perturbe Afogue a saudade Nos copos De um bar Creia Toda quimera se espuma Como a brancura da espuma E se desmancha E se desmancha Na areia E o telefone do sucesso É o 9950-1886 Risque Meu nome do seu caderno Pois não suporto o inferno Do nosso amor fracassado Deixe 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 Que eu siga Novos caminhos Em busca de outros carinhos E se desmancha E se desmancha E se desmancha E se desmancha Na areia Na areia E se desmancha Na areia Na areia Ao vivo! Boa! Você é a luz É a estrela e o ar Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Não sei assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de caminho Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo E eu sou paixão Você é luz Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Não sei assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão JM Estúdio gravando tudo ao vivo Sérgio pano mais apaixonado Me suja de carmim Me põe na boca o mel Me suja de carmim Me põe na boca o mel Você é fogo Você é fogo e eu sou paixão Você é luz Me ama no chão Vem com o Zezinho Tudo no Lisão Vivo Sérgio pano mais apaixonado Você é luz E você é luz Sérgio pano mais apaixonado Você é luz E você é luz Você é luz Música Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu na separação Hoje choro de ciúmes Silme até do perfume que ela deixa no salão Claro, sou o amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu na separação Hoje choro de ciúmes Silme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Outro homem te abraçar Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor E um dia foi embora Só deixou saudade Agora que eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gostar eu não usei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Vem comigo Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Eu tinha um grande amor Eu já tentei mudar Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Mas juro que estranhei Gostar eu não usei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou 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 Zezito Luiz Alvim E grupos sinônimos Um forte abraço a todos vocês Obrigado pela força Tenho uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim? Me deixou sempre a sonhar Fale agora Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Diga pra mim É Deus no comor É Deus no comor É Deus no comor Será que você Será que já me esqueceu? Será que já me esqueceu? Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Diga onde está Diga pra mim qual a razão Nessa triste solidão Zé Zito Nunes e grupos sinônimos ao fim Contatos para show 9950-1886 E pelo 9895-8725 Fala com o J.M. Produções Valeu! É Deus no comando! Fala com o J.M. Produções 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.